E fala aí galera, beleza? Azeite vindo, que bobo aqui. Hoje eu vou estar jogando o Crafo de Destrofim aqui. Que boassa tenta ganhar aqui na partidinha. Espero que eu consiga pelo menos sobreviver até o top 10. Beleza, e se você quiser falar algum tempo para os próximos vídeos, só deixe aqui nesse comentário que eu vou estar lendo todos. E é isso, vamos lá. Hum, não vou ficar aqui. Não vou pular, vai ser. Eu vou pular em Bauru, não vou pular bem antes, eu estou aqui ó. Não, tem muita gente pulando. Hum, sei lá. Vou pular aqui mesmo. Vamos ver se não é da sorte. Dá sorte de não cair ninguém com nós enquanto a gente pega os itens. E depois vai lá de boa e lá e massacra todo mundo. Espero que o áudio esteja bom, né? Espero que o som do jogo esteja cobrindo a minha voz. Senão vai ficar uma bosta. Senão vai ficar uma verdadeira bosta. Vixe, tem gente caindo aqui perto. Porte legal de arma, hein? Chega eu vou dar tiro. Eu acho que a minha escada é do baú assim. Tá bom, beleza. É uma sniper aqui. Muito boa aqui. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vou jogar de novo também. Perdi aqui vei, de primeira. Beleza. Segunda parte de aqui. Eu sabia. Toda noite, sua mãe diria-lhe histórias de um homem bravo. Toda noite, sua mãe diria-lhe histórias de um homem bravo. Toda noite, sua mãe diria-lhe histórias de um homem bravo. O que era a história? Só vamos. Está muito longe. Tem essa pessoa que eu vou manter a distância, porque ela acabou de pegar uma arma. Não vou... Respeitá-la. É... É embora. Agora fui eu roubar ele. Vou de vez. É... . . . O que acontece é arriscar com uma 12, mais que uma minigun, e com mais um baú, talvez desse sorte, para a gente, até que a frente. Opa, você está muito exaltado, você está muito exaltado, garoto, garoto, não é problema. Minigunzinha, arrebentando. Tem algum baú aqui, que eu não peguei. Não sei, deve ser aqui mesmo. É, deve ser aqui mesmo. Nossa, eu não vi. Eu nem dei atenção. Vamos ver. Eu vou crescer, eu já estou com uma 12 aqui, mas essa 12 não satisfaz as minhas expectativas. Eu estou com uma AK aqui, essa pistola aqui. Eu estou com uma VHS também. Isso aqui é quando estiver um pouco mais de longe, porque eu não gosto da bala das outras armas à toa. Eu gosto de pistolinha. Eu gosto bastante. Logo, vamos abrir a lei devido um pouco mais para destroçado. É uma casa para substituir para tudo. E pegar uma bala aqui para regenerar a vida aqui. Que erraram de mim Boa aqui em cima Beleza, aqui tem um... Veio mais hard, que interessante Santíssima Opa, uma Snyder Veio mais uma pistolinha Sim, eu uso uma pistolinha para onde? Sempre montam umas armas diversificadas também Achei Morre velho Morre velho Morre velho Estou... O que? Na janela... Eu não tinha visto Deve ter olhado no mapa Que bosta Perdi Eu nem confesso para jogar Depois dessa eu vou ver se eu... Sinto vontade de jogar de novo Que é um negócio complicado Então é isso Se vocês tenham gostado Dá deslike Tanto faz Dá like, deslike, sei lá Tanto faz Valeu, falou e... Oi